Seja você um nadador de piscina, ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se barra swim traço cast. Lá, tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. Olá, ouvintes da Swimcast. Hoje estamos conversando com um nadador ainda em atividade, uma pessoa que a gente admira bastante. Estou falando do Guilherme Guido, nadador principalmente de costas, que tem recorde sul-americano, medalha de campeonato mundial de piscina curta, final de campeonato mundial de piscina longa, medalha de pan-americano, duas participações olímpicas e é um destaque aí desde as categorias de base. São esses alguns dos assuntos que a gente vai conversar hoje. Guido, obrigada por conversar com a gente. Danilo aí pela iniciativa e é uma honra poder contar um pouquinho da minha história aí para vocês e para todos que vão ouvir aí esse podcast. Show! Bom, a gente está gravando, né? O Guido, ele está em Portugal treinando, né? A gente está gravando aí durante a pandemia, estamos gravando agora em agosto e ele faz parte aí de um grupo não só de nadadores, mas de atletas brasileiros que foi para Portugal treinar. Então, eu queria, Guido, que você contasse um pouco para a gente como que estão os treinos, né? E como que foi voltar a nadar, né? Depois de um tempo parado, se você está conseguindo treinar bem, como é que está sendo essa experiência? É, foi uma experiência no mínimo interessante para todo mundo, né? Eu lembro quando a gente recebeu a notícia que o vírus estava se espalhando e que o Sport Club Pinheiros, que é a piscina onde eu treino já há 17 anos, ela ia fechar. E a princípio, a reunião, né, entre os estafos ali, os atletas, os técnicos, era que a gente ia ficar quatro dias. Era uma quarta-feira, eu me lembro, e a gente ia ficar até domingo aí sem treinar e na segunda-feira as coisas iriam voltar ao normal. Mas ninguém sabia nada, né? Ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E aí as coisas foram acontecendo, a gente ia assistindo as notícias em casa e percebemos que quatro dias ia ser realmente muito pouco. E nós estávamos, nesta época, três semanas da seletiva olímpica, né? Que era o Maria Len, que a gente estava pronto aí para viajar ao Rio de Janeiro, entrando num período de polimento, que a gente chama, que é onde você começa a descansar. Então, realmente, você terminou a fase específica, está se sentindo muito bem e só faltava o descanso, que é a melhor parte ali, para você poder buscar o seu melhor resultado na seletiva olímpica. E, então, a gente não voltou na segunda-feira, né? Deu uns quatro dias e nós começamos a nos preocupar. Então, pô, vamos fazer um treino em casa, por mais que a gente não tenha o meio líquido disponível, mas vamos fazer pelo menos a parte física, para a gente se manter ativo, né? E aí eu comecei a treinar em casa, alguns exercícios básicos, né? Peso corporal, até aí não tem tanto problema, porque realmente no polimento a gente começa a tirar a carga. Então, não é necessário uma sala de musculação com muitos equipamentos, mas um peso corporal ali daria para manter a força. O único problema seria a falta da piscina mesmo. Então, se passarem aí uma semana treinando em casa, até que começaram os questionamentos de realmente postegar a Olimpíada. E, realmente, quando veio essa confirmação, foi um alívio, né, para mim, para a maioria dos atletas, porque a gente pôde traçar um novo plano, né? Estava muito abstrato. Então, a gente treinava em casa, não sabia quando ia voltar, como ia competir, e a partir do momento que o COI, ele deu a confirmação da postegração dos Jogos Olímpicos, para um ano depois, a gente conseguiu ter uma visão mais clara do que poderia continuar se aplicando ali nos treinos, né, em casa, ou até mesmo pegar um descanso, que foi o meu caso. E aí, depois a gente pegou, foi a ordem ali do Pinheiros para a gente tirar umas duas semanas de férias, porque, realmente, ia ficar sem competição esse ano. E a gente... Eu fiquei duas semanas em São Paulo e fui para o Sul, onde os casos em São Paulo foram aumentando bastante. Minha esposa é do Sul, e acabei indo para o Sul, onde as academias, elas não fecharam, porque tinha muito poucos casos na época, né? E cheguei lá em Santa Catarina, na cidade de Bombinhas, e fiquei por lá os próximos dois meses. A praia estava fechada por dois motivos. Eles têm uma famosa pesca da tainha e o mar fica proibido para banhista e também o mar estava fechado porque o prefeito resolveu fechar para não aumentar a contaminação. Mas as academias, elas estavam abertas e eu consegui fazer o trabalho de força. Então, a musculação, parte física, eu consegui me manter ativo durante todo o período da quarentena, menos o período de férias, ali duas semanas que eu tirei. Mas eu fiquei 100 dias sem piscina. E difícil mesmo, assim, nenhum lugar estava com piscina aberta. E aí eu falei, nossa, 100 dias já eu preciso voltar a nadar, né? Posso ficar aqui só na musculação. A gente tinha essa viagem de Portugal programada, mas ela não estava confirmada. Então, também não sabia como Portugal ia recepcionar os brasileiros, visando que os casos estavam aumentando no Brasil e tudo mais. E aí eu falei pra minha esposa pra gente ir pra Limeira, né? Que em Limeira eu tenho uma academia. Então, a academia é minha. Eu posso abrir, fechar e ficar lá dentro sozinho. E foi isso que eu fiz. Depois de 100 dias que realmente estava precisando voltar a nadar, eu fui pra Limeira e fiquei lá duas semanas esperando a confirmação da viagem de Portugal. Consegui treinar essas duas semanas, consegui fazer uma base. E aí a gente veio pra Portugal. As instalações são excelentes, né? Os portugueses nos recepcionaram muito bem. Na cidade que a gente está, Rio Maior, não tem nenhum caso. Parece que realmente nada aconteceu aqui. O pessoal sem máscara na rua. por mais que a orientação ela seja, usar máscara, né? Mas ela não é obrigatória. E o pessoal sabendo que não tem nenhum caso na cidade está bem tranquilo. Então, a gente está conseguindo treinar. Esse período de duas semanas em Limeira foi importante pra eu chegar aqui e não ter que fazer a base de novo. Já entrar num treino mais forte, mais específico e ganhar tempo. E ontem a gente completou aqui duas semanas. Ainda tem mais quatro semanas. Está programado seis semanas. Mas foi um passo super importante aí pra manter os resultados dos brasileiros visando a Olimpíada. O Guido e agora durante essa programação que vocês estão seguindo aí em Rio Maior os treinos você já está começando a se sentir melhor? Como que está esse desenvolvimento tanto seu quanto do grupo que está aí junto com a comissão técnica? Legal. Foi muito engraçado a minha volta às águas, né? Porque quando a gente fica na natação a gente tem essa diferença do condicionamento físico que é similar a todos os outros esportes mas a questão da sensibilidade quando você atinge o meio líquido ali. Quando a gente fica três dias sem nadar a sensibilidade que a gente perde ela é interessante e normalmente ela se multiplica por três. Então se você ficou três dias sem nadar você precisa de nove dias pra voltar com a mesma sensibilidade que você tinha antes de parar. Poxa, e aí eu fiquei intrigado, né? Eu falei, poxa 100 dias sem nadar será que vezes três eu vou precisar de 300 dias pra voltar a sensibilidade? Então foi foi muito interessante isso porque na verdade o que eu senti sobre isso é que pra mim foi como se eu ficasse uma semana. Então a mesma sensibilidade que eu perdi ficando uma semana sem treino foi a que eu senti ficando 100 dias. Então acho que tem um limite ali pra pra que se perca essa sensibilidade e isso foi muito interessante acho que vai vai ajudar pra próximas pra próximos macros de treinamento. Então foi muito interessante assim a volta aqui em Portugal pelo menos a gente já está 100% nós estamos já entrando em blocos específicos foi muito contribuiu muito pra que isso acontecesse essa minha natação duas semanas lá em Nimeira se eu tivesse vindo direto do sul pra cá talvez eu estaria aqui hoje fazendo ainda um trabalho de base pra restabelecer o condicionamento físico e tudo mais mas agora o condicionamento físico já foi restabelecido todos que estão aqui tinham acesso a alguma piscina que seja academia que seja piscina em casa então são todos mais ou menos no mesmo período aí do do trabalho e o pessoal treinando muito bem muito bem mesmo a gente está com dois períodos na água de manhã e à tarde mais musculação mais trabalho de recuperação piscina de gelo então a questão da comida também está super bacana muito muito atlética também vai ser muito positivo acho que o COBE ele deu um passo super importante no futuro dos atletas olímpicos brasileiros que legal Guido é legal também porque a gente tem bastante atleta de base ouvindo a gente e eles estão muito ansiosos também com a volta então é interessante um relato de um nadador de alto nível aí falando que vai ficar tudo bem que sem dias parado talvez você volte não precise de um ano para recuperar então interessante você optou aí por você optou não você está no seu talvez melhor momento da sua carreira né então você vem aí de duas finais de campeonato mundial de piscina longa na prova de 100 costas você em 2019 baixou aí pela primeira vez os 53 uma marca que estava perseguindo há bastante tempo e aí isso culminaria com o Tóquio né que eu já ouvi entrevistas suas falando que você vai para a medalha como que você ficou assim mentalmente sabendo que esse plano foi adiado por mais um ano é realmente dá para a gente acalmar ali puxando o gancho da sua primeira afirmação dá para a gente acalmar o pessoal da base porque foi o que realmente eu falei ali no início esse esse período parado ele não vai não vai fazer tanta diferença assim proporcionalmente então o pessoal que vai voltar com certeza vai sentir a mesma coisa e até tive uma reunião ali com os alunos ali da lá de Limeira né falando isso que eles não vão sentir tanto então é uma notícia boa positiva para o pessoal da base e a outra questão realmente o 52 me animou muito era um marco que eu vinha buscando faziam quatro anos né e eu nadei praticamente todas as casas decimais ali do 53 já tinha nadado mais de 50 vezes para 53 e eu estava insistindo ali no 53 baixo então quanto mais vezes eu nadava para 53 baixo mais perto dos 52 eu estava eu sentia que os 52 iam sair e saiu no mundial do ano passado então mostra que a gente está na melhor fase e o 52 ele é interessante porque se a gente pegar o histórico das olimpíadas ele 52 médio traz a medalha isso já se repete alguns alguns ciclos e eu acredito que não vai ser diferente agora ainda mais que ficou um pouco bagunçado a questão dos treinos não sabe como vai ser a periodização tem países que estão sofrendo mais tem países que estão sofrendo menos tem países que nem sofreram com a pandemia não pararam os treinos então vai ser uma olimpíada interessante mas o que eu acredito é que realmente o 52 50 52 médio ele vai dar uma medalha nos 100 metros costas e o 52 9 ele não está longe a única coisa que eu preciso é realmente uma vaga na final e é por isso que eu consigo normalmente eu defino ali os objetivos um passo a passo então primeiro tem que passar para a seletiva das eliminatórias para a semifinal depois a gente tem que fazer o outro passo que é passar da semifinal para a final e aí estando na final é o que qualquer medalhista precisa ele precisa de uma oportunidade e é isso que a gente vai buscar Pogido muito legal definindo ali quem está na final e tem a sua raia ali tem uma chance é um negócio bem bacana eu tenho duas perguntas aí seguindo essa linha mas eu vou fazer uma de cada vez por que que você acha que você ficou repetindo ali tantas vezes o 53 e demorou esse período todo para quebrar essa barreira do 52 tem alguma coisa que você atribui isso você veio sempre numa progressão mas tem alguma coisa que você acredita que não estava saindo 52 por causa dessas razões aqui alguma coisa do tipo é normalmente a gente fica um tempo na casa a gente está falando do esporte contra o relógio o esporte contra o relógio ele é um esporte que você está no limite então amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje são esportes que você precisa tratar diferente o atletismo a natação que tem essa característica contra o relógio você precisa ser melhor amanhã do que você foi hoje e assim por diante e assim você vai vivendo a vida então você costuma ficar bastante tempo na casa assim como eu fiquei no 54 um bom tempo depois que eu quebrei o 54 eu fiquei no 53 e isso é muito em função do do seu aprendizado e experiência que você vai ganhando ao longo dos dias então você eu sei hoje com 33 anos o que pode dar errado para mim eu sei qual trabalho é errado para mim mas eu não sei qual trabalho é o certo porque se eu falar que eu sei qual é o certo eu estou no meu limite que eu me limitei então eu não sei qual é o certo mas só de eu saber qual trabalho é errado eu já saio na frente de um atleta que não tem a experiência e que não passou por outras temporadas então isso eu acho que que é o que balanceia o atleta experiente com uma dificuldade maior de recuperação enfim com um atleta que é mais novo e que tem uma recuperação melhor mas a experiência que ele tem ele não consegue atingir esses pontos de evolução que são perceptíveis para para os atletas mais experientes então no caso eu fiquei um tempo bom aí nos 54 e quando eu quebrei os 54 foi em 2009 eu ladei para os 53 99 quebrando a barreira e aí eu falei poxa preciso agora evoluir e buscar mais vezes os 53 e foi isso que eu fiz então assim trabalhos diferentes todas as temporadas que eu faço eu busco alguma coisa diferente e eu também vou eliminando o que eu acho que dá errado e aí a mesma coisa agora vai acontecer nos 52 eu fiquei um tempão nos 53 também desde 2009 nos 53 é que eu falei quatro anos mas na verdade nos 53 e nos 99 veio com traje então a gente tinha a época dos trajes tecnológicos é como se fosse uma outra natação uma natação paralela então só depois em 2015 que eu fui fazer os 53 70 que realmente foi sem traje e aí eu consegui fazer os 52 depois de quatro anos e agora meu pensamento é o mesmo de quando eu quebrei a barreira dos 54 de quando eu quebrei a barreira dos 53 agora eu vou seguir a mesma coisa eu trabalhei na evolução eu sei o que me fez bem sei mais ainda do trabalho que eu não posso repetir e isso são várias coisas desde alimentação como treino dentro da água treino fora da água é uma coisa que eu fiz que eu adorei também muito me ajudou muito foi a quiropraxia é uma coisa nova que eu não tinha feito me ajudou muito e muito em função disso eu consegui chegar nos 52 e para isso eu preciso agora o meu pensamento é assim eu preciso nadar mais vezes para 52 e assim por diante então esse mais vezes para 52 inclui as competições seletivas para Tóquio e a própria Olimpíada porque eu acho que o 52 50 ali ele dá uma medalha não legal Guido e assim você tem a gente conhece você muito e todo mundo que trabalha com você de alguma forma fala do seu profissionalismo da sua seriedade no que você faz e a natação é visível que isso não é diferente você agora com 33 anos atingindo cada vez mais o seu melhor momento você atribui esse sucesso também agora ainda e vai continuar porque a gente torce muito a esse profissionalismo a essa seriedade a qual você cuida do seu corpo do seu descanso é Danilo esse é o ponto chave aí do esporte individual ninguém vai fazer por você o esporte individual é você contra você mesmo ou no máximo ali contra o relógio então assim ninguém pode querer mais que você eu já vi muitos casos de pais pais que querem mais que o atleta que o filho então você não vai nadar pelo seu filho você não vai poder criar essa motivação intrínseca no seu filho quem tem que querer é ele e aí você vai desenvolver o profissionalismo dele e o atleta que é novo ele talvez não tenha essa maturidade mas é aí que começa eu acredito uma seleção natural para chegar lá no atleta com mais título enfim e também já vi outro outro ponto que são técnicos quererem mais do que os atletas o técnico ele pode querer mas ele nunca vai querer ele nunca pode querer mais do que o atleta em si ele pode ele pode querer mas o atleta ele não pode aceitar isso o atleta tem que querer mais que ele então eu acho que o profissionalismo ele entra nessa parte de você realmente entender qual esporte você está que é um esporte individual que é um esporte muitas vezes contra o relógio nem sempre contra os adversários não é um esporte de luta não é um esporte de um tênis que você consegue fazer um estudo do seu adversário antes então não é dessa forma que a natação acontece a natação ela vai a hora que ela der a hora que der a saída da sua prova o relógio está girando e ele não para então como eu vou ser mais rápido do que eu fui ontem o o seu adversário não interessa a prova dele para você você precisa fazer a sua prova e precisa fazer o seu trabalho de casa então todo dia é é dia sim dia não você está lá pensando se você não está nadando você está descansando para nadar no dia seguinte é todo o o o o o o o dia a dia ele está voltado para a sua rotina então hoje se me perguntarem qual a minha rotina eu não sei te falar quando começa ou quando acaba porque eu posso falar não segunda-feira de manhã começa a minha semana mas no domingo eu estou descansando para poder treinar na segunda e o descanso é um dos treinos mais importantes para a natação então realmente a minha rotina ela ela só vai ter fim mesmo a hora que eu pegar e e atingir o meu objetivo ali do macro que é normalmente uma olimpíada e depois do olimpíada eu pegar duas semanas de férias essas férias acabou a rotina mas aí depois a hora que eu continuar o descanso alimentação tudo isso que envolve o nadador profissional ele não tem fim não tem começo não tem fim a rotina ela é diária e ela se acaba mesmo no ciclo olímpico que é o que a gente a nossa cultura da natação só uma observação fiquei muito feliz em escutar isso eu falo para todos os meus atletas sejam eles de qual categoria for eu falo assim todo mundo que está o seu entorno seus treinadores familiares e amigos podem querer muito o seu sucesso mas ninguém nunca pode querer mais que você mesmo exatamente exatamente isso e eu vi muitos casos muitos casos Danilo de pais ele é super normal de pais quererem mais do que os filhos e praticamente serem empurrados para as aulas para para os treinos entendeu então isso eu vi muito e técnico também é super comum o técnico quer mais para o atleta e isso pode até acontecer mas não vai acontecer de uma forma no seu maior potencial Guido diz uma coisa sempre foi assim com você ou você acha que a maturidade te trouxe isso porque repassando um pouco aqui da sua trajetória até para os ouvintes que não sabem você chegou na sua primeira olimpíada em 2008 depois a gente até vai falar um pouquinho de antes que você já tinha destaque na base mas você foi para Pequim acabou ficando em 20º lugar lá na prova de 100 costas e você em 2012 você acabou ficando fora das olimpíadas de Londres e viu um colega seu de equipe o Daniel Worseshowski ir para a prova dos 100 costas e aí em 2016 você retornou ali para a olimpíada mas você continuava treinando você buscou essa vaga para Londres então conta um pouquinho para a gente como é que foi ficar fora de Londres e o que mudou do Guido de 10 anos atrás para agora como é que veio essa questão do profissionalismo foi rápido ou foi um processo não então com certeza isso só vem com a maturidade Bia acredito que o quanto antes você amadurecer ali você vai ganhar muito tempo com isso eu para falar a verdade no início eu queria até parar de nadar quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade eu já estava abrindo mão de alguns eventos que a turma da escola queria fazer e eu não podia porque tinha treino então tudo isso me fez sentar e falar nossa eu não quero isso para minha vida daqui para frente só vai complicar sentei com meus pais com meu técnico lá em Nimeira na época e a gente conversou mas a gente soube dar a volta por cima né e isso sim com certeza o pai queria mais o técnico queria mais que eu mas eu era eu estava em formação né eu tinha 15 anos de idade agora a partir do momento que você que eu me mudei para São Paulo com 16 anos de idade e comecei a treinar e tudo isso aí eu já fui ficando mais maduro e comecei com mais com mais sensibilidade essa aptidão aí para o profissionalismo né mas eu acredito que você tenha que ter um direcionamento dos pais que isso nada mais é do que a educação e um aconselhamento um acompanhamento do técnico também né mas de chegar uma hora no profissional e você ficar sendo forçado ao treino ou realmente do técnico quem mais que você e você começa a faltar de treino e tal então esse é um dos pontos que a gente pode não são todos os adolescentes que vão aceitar mas é um dos pontos que a gente pode afirmar que 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 existe né é um ponto que se o atleta entender que ele que ele é o único que vai poder fazer por ele é um ponto positivo e quem assimilar isso primeiro vai sair na frente então a o profissionalismo ele veio com maturidade com certeza né mas ele veio cedo eu acho que o atleta ele ganha isso cedo ainda mais no atleta individual né e por isso eu acredito muito também que a natação ou o esporte ele contribui muito pra educação ou pra pra você ser um cidadão melhor ali porque você acaba levando muito aprendizado do esporte muito aprendizado desde cedo então isso vivi na pele e isso eu falo pra todo mundo aí também estou falando pra vocês a questão da Unipeira de 2012 eu bom eu sempre fui um atleta que sempre buscou coisas novas eu nunca fiz nenhuma temporada igual a outra então seja assim não vamos tirar lactose ou assim vamos rodar mais tiros de 200 eu sempre fiz alguma coisa diferente em qualquer âmbito na alimentação no treino dentro da água no treino fora da água em várias vertentes e nesse caso em 2011 eu fui tentar eu sempre tive a característica de velocista sempre treinei pouco volume mais qualidade ali na técnica e trabalho de força e aí eu falei poxa eu vou treinar fora do Brasil com um técnico que tem essa característica de mais de fundista pra eu poder rodar mais porque se um dia eu parar e olhar pra trás e falar e se eu tivesse ido será que ia ser diferente então pra eu não ficar nessa dúvida quando eu tivesse me aposentado eu resolvi ir morar em Barcelona treinar com um técnico francês é o técnico da Mireia Belmonte hoje ele treina ela até hoje ele treina ela até hoje e a gente treinou junto obviamente eu não fazia o mesmo treino que ela mas era um treino de bastante volume coisa que eu não tava acostumado rodava mais ou menos ali uns 14 mil por dia e fiz trabalho de treinamento em altitude em Serra Nevada quatro vezes nesse período de um ano foi bem intenso foi muito aprendizado mas realmente não deu certo pra mim pra minha característica eu acabei perdendo o que eu tinha de melhor que era o primeiro 50 que era a passagem e também não consegui voltar com tanta explosão pra finalizar no índice olímpico ali em 2012 então assim eu atribuo essa viagem a falta da minha presença na seleção brasileira naquele ano olímpico mas eu também não me arrependo porque eu aprendi muito até hoje tenho contato com o pessoal e isso mais uma vez contribuiu pra minha maturidade pra minha experiência e hoje eu consigo dizer o que é certo e errado Guido veio até uma coisa que você tinha falado lá e tava nesse contexto agora que você tá falando ficou uma curiosidade eu acho que você meio que respondeu aí parcialmente pelo menos o que eu vou te perguntar o que é que não dá certo pro Guido que o Guido já tem certeza hoje olha o que não dá certo é eu fazer muito volume com descansos curtos o que não dá certo é eu pegar fazer um trabalho de força muito grande na musculação coisas que a gente que a gente adaptou e bom eu fiz a minha vida toda trabalho de força são momentos também então assim o que o que dá certo pra piscina longa não é o que dá certo na piscina curta então são momentos muito específicos ali que a gente tem que saber qual o objetivo eu vou querer nadar ao 100 vou querer nadar ao 200 vou querer nadar os 50 na curta a gente tem uma uma organização agora uma liga internacional né que foi que se deu início no ano passado com super sucesso gostei bastante do desenho então o treino de piscina curta é diferente do treino de piscina longa então se a sua pergunta for pra piscina longa o que não dá certo pra mim é fazer força máxima na musculação é é a ingestão de de muito carboidrato então eu preciso fazer um controle de peso e chegar num peso que é mais ou menos uns 90 92 quilos esse é o meu melhor é o melhor cenário pra poder chegar na olimpíada com 90 92 e nadar pra 52 50 e fora outros trabalhos também que eu falei o quiroprata que entrou e eu sei que dá certo que eu não tô deixando de fazer alguns exercícios na fisioterapia que a gente adicionou agora é muito específico pra pra prova que você quer se for pra piscina curta aí já o trabalho é totalmente diferente aí eu oscilo o peso com muita facilidade né pro um ganho de explosão de massa então tem tudo isso nessa fase que eu tô agora a gente ainda tem a confirmação da liga né então pra confirmar aí mas vai ser na Austrália vamos ficar cinco semanas lá mas é piscina curta então é outro trabalho legal Guido eu queria aproveitar que você falou de piscina curta né você você tem cinco medalhas em campeonatos mundiais de piscina curta inclusive uma na prova dos 100 costas que você conquistou ali em 2012 em Istambul e a gente escuta muito as pessoas falando né quando é que o Brasil vai dar resultado na piscina longa em prova olímpica que é o que importa tal particularmente eu acho que o mundial de curta é muito legal eu acho que é claro que é diferente do mundial de longa mas tem tem muito valor também uma medalha de mundial é uma medalha de mundial né mas você você falou aqui pra gente como o treinamento é diferente você focava mais em piscina curta lá atrás e agora o seu foco é muito mais em olimpíada ou não são fases como você disse e dependendo da competição você consegue ajustar e como que você vê também esse tipo de vai crítica que às vezes as pessoas fazem aos resultados em piscina curta ou em prova não olímpica olha Bia eu acredito que fica muita falta de instrução ou de conhecimento quem faz as críticas porque é o seguinte pra mim eu acho que é tudo questão de cultura e opinião a natação ela tem uma cultura olímpica então por exemplo hoje né meu filho ele nasce eu quero colocar ele nas aulas de natação pra ele ir pra olimpíada num dia mas se eu fosse jogador de basquete eu não iria indicar a olimpíada pra ele eu indicaria a NBA que é o que todos os os atletas que jogam basquete sonham então a cultura do basquete não é olímpica a a mesma coisa o tênis o tênis o atleta ele sonha em jogar um rolando arroz por exemplo não é a cultura olímpica a natação é a cultura olímpica então é questão de opinião é questão de cultura é óbvio que eu cresci nessa cultura tenho duas olimpíadas treino por ciclo e quero participar de mais uma olimpíada mas essa liga que apareceu ela surgiu como um objetivo muito importante pra mim e em piscina curta então acredito que se não fosse natação ou a piscina curta talvez a gente poderia sugerir uma sugestão de um novo nome porque muitos dizem que são esportes diferentes que não tem nada a ver mas ao meu ver continua chamando natação perfeito Guido legal muito legal e agora também não tem muito o que dizer você tem alcançado esses grandes resultados na piscina longa também muito legal ver essa sua evolução deixa eu voltar agora um pouquinho pra lá atrás base você comentou que quando você tinha 14 anos você pensou em parar de nadar mas assim você ia muito bem nessa época você pelo que eu levantei aqui você foi vice-campeão brasileiro no seu primeiro brasileiro infantil 1 o Lucas Salata ficou em primeiro no Sem Costas mas a partir do final do ano você ganhou todos os campeonatos brasileiros de categoria você ganhou infantil 1 final do ano infantil 2 os dois juvenil 1 e juvenil 2 então é um é uma sequência de resultados muito forte e mesmo assim você comenta que quis ali parar de nadar uma época conta um pouco pra gente em que momento que você resolveu dar o estalo que você queria seguir com aquilo pra sua vida e a sua ida também pra São Paulo como é que foi? é, foi bem interessante também essa história porque eu eu até então conseguia conciliar a escola com os treinos eu treinava comecei ali treinando três vezes por semana e por indicação médica eu tinha bronquite e a natação entrou como sugestão aí do médico e aí realmente foi melhorando muito as crises e ao mesmo tempo eu fui aumentando os treinos onde três vezes eu passei pra todos os dias e de todos os dias eu comecei a dobrar alguns dias treinar de manhã e à tarde e aí essa dobra mais pra frente ali nesse nesse período que eu fiquei meio indeciso se queria continuar ou não ela acontecia na sexta-feira à tarde e sexta-feira à tarde era um dia que o pessoal da escola se reunia pra fazer um encontro né e assim e eu não conseguia aí nunca então assim na escola era de segunda a segunda e terça-feira comentando o que aconteceu na sexta passada e de quarta e quinta programando o que ia acontecer na sexta então eu nunca tava no meio ali né eu era da mesma turma mas eu não conseguia acompanhar esse assunto então por isso eu cheguei em casa falei com os meus pais falei ó não vai dar não quero isso pra mim eu sei que daqui pra frente vai piorar eu vou ter que abrir mão de muito mais coisa eu sei que eu tenho facilidade mas não é isso que eu quero pra mim né eu quero ter meus amigos e tal e aí meus pais me levaram pra conversar com o meu técnico e aí o meu técnico fez uma sugestão até então eu não treinava de sábado é e eu fui muito beneficiado com essa qualificação dele com essa ideia dele de trocar o treino da sexta-feira tarde passar pra sábado de manhã e aí eu ficava com a sexta-feira livre e poderia acompanhar a minha turma lá no encontro então foi isso que aconteceu e aí e aí desenvolveu uma cultura de treino de sábado pra mim pra minha equipe e ficou por isso mesmo até que o interesse também em participar do encontro não era mais o mesmo e eu continuei dobrando de sexta e adicionei um treino a mais então na negociação ali meus pais e o técnico ganharam mas eu vejo que foi por uma boa causa Guido aproveitando aí que a gente está ali atrás nas categorias de base me fala pra gente quem que eram os técnicos e quem que foi o gênio que teve essa ideia e ajudou a natação brasileira porque foi genial foi genial é um cara que eu tenho contato até hoje e hoje ele dá treino nos Estados Unidos ele é head coach de uma de uma faculdade lá mas ele se chama Ariusson Champan na época o apelido dele era careca o famoso careca a gente teve um eu tive um início né em Limeira muito bom com ele ele soube lidar com várias situações além dessa que a gente mencionou agora mas é uma ótima pessoa e um ótimo profissional e me fala uma coisa eu lembro de uma época eu era da equipe sênior do do Corinthians né e vocês tinham um polo com o Corinthians se eu não me engano foi em 2001 né era com o careca nessa época se eu não me engano era isso mesmo a gente ficou sendo o polo do Corinthians por seis meses mais ou menos participamos de umas duas competições juntos era ele que comandava não legal eu lembro porque eu era do sênior lá e aí eu lembro que você foi campeão brasileiro como a Bia até citou ali e naquela época foi pelo Corinthians mesmo né muito legal e quem que foram seus treinadores aí nesse decorrer então aí até puxando o gancho que a gente esqueceu ali da Bia que ela perguntou como foi o início no Pinheiros e aí a gente coloca as duas juntas na verdade eu tava nadando pelo Corinthians ali como polo nessa competição no próprio Corinthians né o próprio clube ali e eu recebi o convite do Pinheiros pra participar do clube defender o clube e eu tinha 15 anos de idade ali no mesmo dia o César Cielo também tinha ganho sem livro de categoria e aí os pais dele eram amigos dos meus né e conversaram poxa a gente recebeu o convite do Pinheiros né os dois receberam juntos por que que a gente não organiza pra levar eles pra São Paulo eles moram juntos e treinam no Pinheiros então a partir daí né nós aceitamos eu lembro que meus pais chegaram pra mim e falaram ó eu acho que você tem uma decisão muito importante hoje pra tomar e nós não vamos decidir por você você vai ter que decidir você quer ir e seguir né você é um nadador profissional você já vai ganhando um pequeno salário mas não é muita coisa mas isso já mostra que você tem um caminho ou se você quer continuar em Nimeira estudando né como você vem fazendo e na mesma hora ali eu respondi que queria ir fiquei muito animado já tomei a decisão ali mesmo o César também fez a mesma coisa e aí não me lembro quanto tempo depois mas alguns dias depois a gente já tava organizando pra ir pra São Paulo então foi muito legal ali com 15 anos chegar em São Paulo aquela coisa cidade grande vem do interior pensava em tudo ali mas aos poucos a gente se acostumou e hoje eu fiquei eu tô lá há 18 anos no clube esse é o 18º ano no mesmo clube defendendo as mesmas cores do Pinheiros o clube que sempre me deu estrutura pra poder chegar onde eu cheguei e eu passei por por 3 técnicos ali dentro eu treinei com o Albertinho 6 anos treinei com na época o Ari fiquei fiquei mais ou menos foi pouco ali um ano e meio com o Ari e depois em 2013 eu entrei com o André Ferreira o Amendoim e tô até hoje com ele acho que me adaptei muito com com a política de treinamento dele ali o feedback que ele ouve o atleta é muito importante isso né o técnico ouviu o atleta eu acho que ele foi por isso que a gente evoluiu junto porque ele conseguiu me dar uma abertura pra impor as minhas opiniões e a gente trabalhar junto em cima do que fosse melhor que legal Guido vou voltar aqui também pra esse momento que você chegou no Pinheiros mas antes uma curiosidade eu não sei se você lembra quem que ficava em segundo nesses primeiros brasileiros que você foi ouro é um cara que eu acho que ninguém vai adivinhar você lembra quem que era? nossa e agora Bia nesse período infantil é um cara que foi da seleção brasileira nadando peito caramba o Thales 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 nadava costas nadava muito bem costas é verdade eu fui procurando seus resultados era tudo ouro 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 e aí prata Thales Cerdeira gente não sabia que ele nadava costas mas impressionante assim os seus resultados dessa época mesmo fiquei impressionada ali vendo a sua consistência mesmo mas aí sobre esse período do Pinheiros você chegou acho que em 2003 então novo em São Paulo toda essa adaptação e no ano seguinte você já ganhou o Finkel e conseguiu uma vaga no Mundial de Piscina Curta então você tinha ali acho que 17 anos conta um pouco como é que foi esse momento da transição da base para o absoluto e essa sua primeira não sei se foi a sua primeira seleção brasileira mas foi o seu primeiro Mundial né esse foi o primeiro Mundial absoluto eu tinha participado de seleção brasileira mas era de categoria agora em 2003 eu já cheguei no clube e já nadei na piscina curta onde eu sempre tive uma certa facilidade e nossa eu melhorei muito meus tempos eu saí do interior ali tinha uma estrutura de treino mas não não se comparava do do Pinheiros então eu dei esse tive esse esse impulso a mais no resultado e veio muito rápido né no mesmo ano eu consegui fazer a a minha primeira seleção absoluta em 2003 lá em Indianápolis Estados Unidos onde eu também nadei bem melhorei meus tempos lá e e e ali começou tudo né e ali realmente a minha primeira seleção foi o que abriu caminho para participar da minha primeira Olimpíada daí tudo isso então eu vivenciei muita coisa legal nessa nessa minha primeira seleção e tem um ponto interessante que nessa competição que foi em Santos no Internacional que era seletiva para o Mundial eu tinha acabado de chegar no Pinheiros eu estava muito nervoso para nadar o revezamento então assim o revezamento que eu nadava eram revezamentos de categoria e no interior e eu cheguei no Pinheiros e já fui escalado para nadar o revezamento de postas e aí eu cheguei a queimar a largada no postas ali muito difícil de isso acontecer realmente foi nervosismo e e e desclassificando a equipe do Pinheiros então você imagina acabei de chegar no ano é me deram a oportunidade de nadar o revezamento e eu desclassifiquei a equipe do Pinheiros então tinha se não me engano era Gabriel Mangabeira no Borboleta Henrique Barbosa no 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 peito e e o professor do Cielo eu acho que estava nesse revezamento também e aí eu saí da piscina assim desapontado 17 anos de idade queimei todo mundo e tal perdemos a a prova e saí chorando ali fiquei um tempo chorando até que o Albertinho eu estava treinando com o Albertinho na época ele veio conversou e tal mas foi mas foi ao mesmo tempo nessa semana eu consegui o índice para a minha seleção mas por outro na outra mão aí eu fiquei chateado em desclassificar a equipe principal do Pinheiros pelo primeiro ano é uma baita experiência ali né você você vivenciar tudo isso né mas isso mostrava que seu caminho ali estava estava sendo muito bem trilhado porque você teve condição mesmo com 17 anos de depois de uma frustração de uma dificuldade com a desclassificação ali do heavy né fazer um índice e pegar um mundial absoluto né quem quem que sempre te apoiou nessas horas pra quem que você corria nesse momento ah os meus pais sempre foram presentes eles desde o início desde os 5 anos de idade me acompanharam em toda a trajetória iam pra todas as competições mesmo sendo longe né então sempre tive o apoio ali dos dois em tudo que eu fazia no esporte e a gente era muito próximo né tudo que eu precisava também eles estavam ali eu acredito que o apoio foi foi mais uma questão familiar mesmo e bom isso se se estendeu até hoje né a gente tem uma a gente tem uma um contato muito bom ali não fica só no esporte agora né mas hoje a gente já tem minha família eles são avós então a gente sempre teve esse contato eu sou muito grato aí pelo caminho que eles me mostraram show a gente falou de 2012 no fim acabamos falando de 2008 então eu queria que você falasse um pouco da sua classificação né se eu não me engano você pegou o índice pra Pequim numa competição no Pinheiros acho no Sul-Americano mas não tenho certeza e lembro que foi muito emocionante assim quando você conseguiu e conta pra gente como é que foi né realizar esse sonho de estar numa Olimpíada é esse foi acho que o melhor momento da minha carreira né de de poder fazer o sonho de criança ali então sonhava em participar de uma Olimpíada é anotava o tempo num papel colava na geladeira que era o índice olímpico e aí depois de duas tentativas né porque na época o Brasil permitia três seletivas ou até mais é depois de duas tentativas eu assistimos quatro tentativas na terceira no Sul-Americano que foi dentro do Pinheiros eu fiz o o índice e acabei batendo o recorde sul-americano também né o meu primeiro recorde sul-americano então essa sensação ali de olhar no placar o índice olímpico foi foi a melhor foi a melhor de todas que eu já vivi é em termos de potencial assim né porque você tá com uma expectativa guardada muitos anos então de potencial emocional foi a maior aí depois da depois da confirmação da seleção brasileira a gente seguiu lá pra China em Beijing tinha o famoso cubo d'água aquilo era era sensacional deslumbrante mesmo e e ali sim eu tava vivendo o sonho de criança né então eu achei assim muito bacana fazer o índice foi a melhor sensação mas eu cheguei na Olimpíada ali também consegui viver esse esse sonho que era participar de uma Olimpíada nadei nadei o revezamento 4x100 medley e também o sem costas tive a oportunidade de cair duas vezes na água é uma sensação única ali dentro do cubo d'água até hoje né foi a maior estrutura que já montaram pra uma Olimpíada igual a o o ninho do pássaro também então poder assistir o Bolt ele correr e fez convívio com os atletas também na Vila Olímpica né de ver o Felps ali fazendo as refeições do seu lado coach todo lugar viu o Brian que estava lá em 2008 então todo aquele sonho de Olimpíada ali é a hora que você olha pra trás e fala poxa tudo valeu a pena valeu a pena eu começar a treinar de sábado valeu a pena eu ter mudado do interior pra São Paulo ter enfrentado as dificuldades ali da cidade grande é a hora que você olha pra trás e fala poxa tudo vale a pena então se alguém aí tá tá com dúvida né nos ouvindo eu eu super indico aí pra que siga no caminho que uma hora vai chegar que legal Guido é com certeza nada se compara a estar em uma Olimpíada só quem viveu isso sabe né nós podemos só imaginar e torcer por vocês mas é é o sonho de todo atleta não tem jeito é queria falar rapidinho de 2009 né e cinco anos depois de você desclassificar então esse heavy do Pinheiros você tava fazendo uma final de mundial que você ficaria em quarto né muito perto de uma medalha queria que você falasse um pouco desse 4x100 medalha em Roma e também de uma competição que rolou logo depois do mundial que marcou bastante gente eu e o Danilo inclusive a gente lembra muito da sua participação ali naquele campeonato que o Pinheiros tava pra perder do Minas o Bertinho falou dele com a gente e e aí na última etapa um monte de gente nadou bem entre eles você que bateu o recorde sul-americano e aí levou o título pro Pinheiros fala um pouquinho pra gente desse ano e dessas duas competições é esse ano foi um ano marcado pelos trajes tecnológicos né eles vieram pra evoluir a natação porque a natação ela é difícil de você ter os aparelhos pra evoluir a gente veio no basquete que poxa apareceu um tênis com mola a gente veio no atletismo que as sapatilhas tem cravo e a natação era difícil ter alguma coisa nova e aí entrou o traje tecnológico e deu um boom assim né 2008 já tinha mas o jake né que era o melhor mesmo de todos apareceu em 2009 ali pros brasileiros e aí a gente começou a utilizar era uma era uma sensação absurda assim de rapidez dentro da água só tinha questão de você ficar 40 minutos pra colocar ele antes da prova então já ia um pouco aquecido pra prova mas compensava e aí eu fiz o índice de em 2009 no Marialen que eu fiz o meu primeiro 53 onde eu quebrei a barreira do 54 me classificando pra Roma mundial de Roma piscina longa e a gente tinha um quatro estilos muito forte né inclusive eram todos amigos a gente treinava junto tinha muito entrosamento e e era e é até hoje um revezamento que tá devendo aí né pra na seleção tá devendo pros atletas em si que a gente sempre tá beliscando essa medalha tá sempre próximo e a gente sabe que se isolar o tempo dos quatro ele vai dar certo pra ele vai ser suficiente pra chegar num pódio o que realmente faltou em todas as vezes foi essa essa superação coletiva né todos nadarem melhor do que a prova no revezamento e isso nunca aconteceu nunca aconteceu desde que a gente nadou o revezamento em Roma em 2009 e em Roma foi a única vez que aconteceu isso e a gente ficou muito próximo muito próximo mesmo da medalha de prata não foi nem na de bronze porque o bronze e a prata eles foram perto e a gente ficou em quarto lugar com o Cezão fechando ali pra segunda maior marca da história fechamento de revezamento se não me engano foi 46 16 é uma um sem livre muito rápido que a gente viu ele voltando ali fechando o revezamento a gente falou nossa vai dar vai dar tá no final tá na hora que bateu ficamos em quarto lugar muito próximo da prata então é um revezamento que desde lá a gente sente que tá devendo a gente sente que tem potencial e que tá faltando a gente se superar coletivamente ali no dia no dia do revezamento e mais pra frente a gente teve essa competição na Unisanta uma piscina que eu gosto bastante sempre tem boas lembranças lá os resultados são bons também e eu lembro que nós tivemos a gente tava numa briga cerrada com o Minas desde o início desde o primeiro dia era uma competição mais ou menos longa tinha uma semana inteira de competição e aí todos os dias que acabava a etapa o Albertinho puxava uma reunião no hotel do Pinheiros e falava pessoal tantos pontos pra gente tantos pontos pro Minas amanhã o nosso dia vai dar tantos pontos e o Minas vai ter X pontos então a gente sabia que ia ser difícil mas ela tava essa briga tava sendo estimulada né pela pelo nosso staff ali e até por nós mesmo e aí chegou no último dia que era o dia dos sem costas eu não me lembro se foi o último ou penúltimo depois você pode até conferir pra mim mas é o Minas já tava cantando vitória ali então o pessoal tava tinha alguns atletas que já estavam comemorando e tal e eu não gosto muito dessas coisas né eu sou um cara mais quieto prefiro não falar tanto e aproveitar mais as as ações e eu fiquei marcando isso né eu falei poxa Minas tá comemorando a vitória já o Albertinho um dia antes fez uma reunião falando que que a gente precisava ganhar que não sei o que e eu falei cara tá dependendo de mim né e aí foi bem tranquilo assim uma noite antes dormi acordei e falei nossa caí na água eu tava bem falei falei pro Gabriel Mangabeira que era meu meu colega de quarto lá e também meu amigão até hoje falei Manga vou bater o século sul-americano e ele tava na prova ele vai nadar do meu lado ele falou Guidão vamos eu tô do seu lado eu vou eu vou passar junto eu vou passar forte e isso vai te ajudar então até que no vídeo a gente pode ver o Manga ali em segundo toda hora e aí depois no finalzinho ele deu uma morrida mas ele me ajudou muito a passar ali né que foi o que a gente tinha combinado e aí a hora que eu eu já tinha deixado preparado a camiseta pra se tivesse batido o recorde sul-americano eu ia subir na baliza ali e puxar a torcida e foi isso que aconteceu eu tava muito bem me senti bem tava tinha essa necessidade do de de dar essa devolutiva aí pro Pinheiros no momento que ele precisava e deu certo acho que ficou marcado fico feliz também que esse vídeo essa história contribui bastante até hoje pra algumas apresentações de né slideshow palestras enfim pro pessoal da base do Pinheiros acho que foi muito legal e eu fico feliz de poder ter marcado a história do Pinheiros nesse quesito é pô legal demais essa história a gente lembra bem a Gisele o Albertinho contaram também os dois já falaram no podcast desse momento e só uma observação em Roma se eu não estou enganado os quatro primeiros inclusive vocês naquele campeonato em Roma vocês bateram o recorde mundial todo mundo nadou abaixo do que era o recorde mundial é isso mesmo? é isso mesmo o recorde mundial se eu não me engano era 3,29 e a gente fez um 3,29 mais baixo que é o recorde sul-americano até hoje a gente não conseguiu superar desde 2009 e os Estados Unidos ele abriu para 3,27 os Estados Unidos ele ficou um pouco mais longe agora a prata e o bronze estavam dentro da casa dos 28 mas bem próximos ali se eu não me engano 40 centésimos da prata a gente ficou é então eu achei importante porque assim não foi um quarto foi um quarto lugar com recorde mundial então foi foi espetacular realmente essa competição mas assim só para dar uma mudadinha e vir para uns assuntos um pouco mais divertidos a gente sabe aí que tem umas histórias do quinto andar de um apartamento onde vocês moravam que esse apartamento se ele falasse sozinho ele falaria muitas histórias aí né a Gisele contou para a gente conta alguma história engraçada desse quinto andar que ele já está famoso no podcast aqui também caramba essa Gisele meu vou falar com ela depois é não acho que bom como como todo adolescente né vindo do interior ali cidade grande e tal a gente também tinha que aproveitar um pouco os dias que a gente não tinha treino de manhã né a gente conseguia deixar um somzinho ali e tal ir até mais tarde é um apartamento que tem poucos poucos poucas unidades então não tinha não tinha muita muitas regras né e tal mas assim a gente sempre respeitou muito os vizinhos eram amigos de todo mundo e aí tinha o tinha esse o pessoal né a Gisele morava lá com mais algumas amigas e tal e a gente sempre fazia alguma coisa assim mas bom nada demais ali também né Danilo do que do que atletas ali aproveitando o tempo de folga eu acho que o atleta ele é muito regrado né diferente de outros meios de vida ali com outras opiniões então por mais que ele queira aproveitar ele sempre vai ter um pezinho atrás porque só vai depender dele o sucesso então a gente aproveitava né também não perdi minha a minha adolescência o César também não perdi a dele a gente conseguiu aproveitar mas a gente abriu um monte de muita coisa eu acho que isso vai fazer faz diferença e fez de muitos amigos que eu tive próximo né o pessoal que queria aproveitar um pouco mais acabou ficando pelo meio do caminho legal a gente já está encaminhando aqui para finalizar daqui a pouco queria que você falasse um pouquinho das Olimpíadas do Rio né você tinha uma expectativa grande você mesmo falou isso várias vezes e você queria chegar naquela final né e você tinha condições e você acabou ficando na semifinal que também é um grande resultado mas você você queria mais né acho que ninguém isso é uma coisa legal para a gente falar aqui né ninguém se frustra tanto quanto o próprio atleta né conta como é que foi essa essa competição o que você sentiu de nadar também à noite né foi um horário um pouco complicado e depois você chegou na final no revezamento né que foi um sexto sexto lugar se eu não me engano conta um pouquinho como é que foi o Rio é o a Olimpíada do Rio também foi uma sensação muito boa porque a Olimpíada em casa né competição grande em casa a gente não tinha vivido acho que a última que eu vivi foi uma Copa do Mundo em 2002 eu era bem novo e tinha um público bem mais reduzido mas a Olimpíada em casa assim eu me lembro que a pressão era muito grande de mídia dos próprios atletas ali familiares era muito grande porque a expectativa era muito grande de todo mundo mas eu acho que isso não atrapalhou o nosso resultado como time ele veio a Olimpíada de 2016 ela não trouxe nenhuma medalha isso aí se repetiu só se eu não me engano em 2000 eu não me lembro agora mas fazia tempo que a gente não saía sem nenhuma medalha da Olimpíada mas de uma maneira geral o Brasil não foi bem e isso tem algumas características que eu tenho a minha opinião sobre isso questão de treinamento e diferenciar do que a gente fez antes da Olimpíada a gente perdeu o fator casa buscando esse horário diferente das finais que eu acho que não tinha necessidade o atleta ele treina ele está preparado para dar um tiro qualquer hora que for e você consegue ajustar isso em cima da hora você consegue ajustar um, dois dias antes diferente se for um Felps que tem oito provas por dia desculpa oito provas por semana oito provas na logística inteira da Olimpíada e na maioria dos casos do brasileiro são uma ou duas provas então eu acho que muito atribuído a esse a essa esse treinamento que a gente teve que fazer como time e da minha parte os sem costas realmente eu tinha uma expectativa de ir para a final e nadar eu já tinha feito os 43 baixos várias vezes e isso ia me dar uma vaga na final e acabei nadando para os 43 alto mas teve algumas como eu sempre falei eu sempre tentei fazer alguma coisa diferente toda temporada eu tento fazer alguma coisa diferente nessa temporada eu tentei fazer uma alimentação mais regrada porque eu queria ter uma volta melhor e aí acabei nadando com 88 quilos eu nunca tinha pesado isso acabei perdendo um pouco de força e pelo menos foi isso que eu senti é fácil falar depois que acontece mas são os motivos que eu consigo me justificar para mim mesmo como você perguntou estou passando mas eu acredito que foram esses dois motivos a gente perdeu o fator casa por conta dos horários da TV e consequentemente dos horários das provas e também por ter segurado muito a alimentação e querer chegar nesse peso que eu tinha em mente mas que eu acabei perdendo um pouco de força Agora um tema que está bem atual aqui nesse momento que a gente está vivendo inclusive foi motivado pela ida da seleção a Portugal e a saber a sua opinião sobre o movimento que as mulheres as nadadoras e ex-nadadoras estão fazendo para tentar buscar uma natação feminina mais forte com mais oportunidade o que você está achando dessa movimentação que elas estão fazendo dessa mobilização toda Olha eu acho bacana da parte delas buscar os seus interesses eu acredito também que o índice ele não tem sexo ele não é definido pelo sexo então o índice é igual para todos tem só uma tabela masculino e feminino então não tem assim feminino Brasil feminino Estados Unidos feminino China é um índice homogêneo para todos as nações então eu não acho que o Brasil sofre mais ou menos do que outros países o que eu acho que poderia acontecer seria um um trabalho paralelo como se fosse por exemplo a natação júnior natação júnior ela tem um trabalho paralelo e a natação feminina se ela não conseguiu atingir o nível que a natação masculina conseguiu ela pode ser pode ser desenvolvida um trabalho paralelo né para a questão feminina eu acho que a gente teve isso a gente fez isso em 2016 inclusive o Fernando Vanzella ele estava encabeçando aí como head coach da equipe feminina e tal e foi feito o trabalho para 2016 né e aí fica difícil assim quem investe quer retorno então se não teve retorno é difícil fazer de novo né como tudo como tudo acho que envolve financeiro você investir em alguma coisa que não deu retorno fica difícil investir de novo por isso que eu acho que o trabalho tem que ser paralelo né eu acho que vai contribuir bastante para a natação feminina também e aí esse trabalho paralelo ele pode lá na frente casar com o trabalho masculino que é o absoluto que segue os índices né estipulados pela fina e tudo mas eu não acho errado elas buscarem o direito delas né eu acho que a gente tem a liberdade de expressão e pode falar o que quiser a minha opinião é só que não deveria colocar por exemplo essa missão do COBE né de Portugal no é só na solicitação porque é uma é uma missão que foi dada com com a tabela de índices olímpicos né independente do sexo então o Portugal ele fica muito pontual agora um trabalho paralelo eu acho que se tiver né se o COBE CBDA tiver condições financeiras de fazer eu acho importante para o futuro da notação feminina vamos já então chegar aqui para as nossas últimas perguntas eu queria te perguntar primeiro sobre a sua parte fora d'água né é visível que você já está se preparando para o seu pós carreira que é algo que muitos atletas sofrem bastante né então eu te encontrei aí num evento da empresa do mercado financeiro onde eu trabalho assistindo palestra de investimentos sei que você se preocupa com isso além disso você tem academia você tem metodologia você tem outras frentes em que você está aí usando a sua imagem conquistada aí com todos esses anos de muito treinamento né fala um pouquinho sobre isso ah legal bom isso é uma coisa que eu sempre sempre me preocupei né não sei por que assim mas é realmente eu acho que a maturidade desde o início ali que o esporte me trouxe então duas palavras que eu gosto muito que o esporte me trouxe é resiliência e que eu consigo transferir para qualquer área da minha vida e também disciplina então tudo que eu faço assim meio que eu levo essas duas são as duas palavras que o esporte me ensinou então e a disciplina ela entra nesse aspecto do pós-carreira né então a mesma disciplina que eu tenho de acordar todo mundo de treinar eu consigo enxergar que isso não é para sempre hoje o atleta está nadando mais tempo eu pretendo ir mais longe não vejo minha aposentadoria até mesmo porque a gente postergou a Olimpíada então fica mais perto da Olimpíada de 2024 também eu acho que vai ser uma Olimpíada super legal em Paris e também com esse início desse movimento grande da Liga Internacional de Natação eu não me vejo parando agora mas é uma coisa que eu sempre me preocupo então bom eu tenho a minha academia lá em Nimeira que tem o meu método também o método de natação ele está em 35 cidades no Brasil espalhado pelo Brasil a gente está em 5 estados agora é uma coisa que eu sempre quis levar poxa se eu estou na natação desde o início ali por que não passar isso adiante e mostrar também que esse caminho é legal para as crianças então eu sempre tive uma preocupação com a base e aí eu preocupado com a base eu quis lançar um campeonato com o meu nome na minha cidade em Nimeira foi um campeonato que começou simples assim mas com uma ideia de levar alguns talentos alguns atletas profissionais para perto das crianças porque eu me lembro na minha época era muito difícil de chegar perto de um atleta já conceituado eu lembro que poxa para eu conseguir falar com com o Rogério Romero na época que era o 200 que era o 200 costas que ele nadava era difícil ele estava muito concentrado ali nas provas então a gente só se encontrava em competição e ele estava sempre focado era difícil contar trocar umas experiências e tal e aí eu falei poxa eu vou criar esse campeonato e vou levar alguns amigos porque poxa o meu vínculo com a natação ele tem um tempo muito grande e eu tenho facilidade tenho muitos amigos que podem me ajudar aí nisso e aí eu levei alguns atletas na primeira edição e nosso pessoal adorou o primeiro começou com 300 inscritos e aí foi indo e até que o ano passado a gente bateu o recorde lá com 630 inscritos sendo o quarto maior campeonato de base do país e sempre nesse mesmo desenho esse ano a gente ia ter a sexta edição mas com a pandemia a gente teve que cancelar vai ter só o ano que vem só que eu tinha muito recebia muito feedback bacana de técnico de atleta de pais poxa agradecendo muito porque as crianças se motivaram a treinar mais a se alimentar melhor após o campeonato eu falei poxa então vamos tentar fazer esse campeonato em mais locais e aí eu tentei fazer o mesmo desenho em outras cidades outros estados mas ficou muito difícil a logística e aí veio a ideia de criar uma metodologia e nessa ideia da metodologia eu consegui ter uma lógica muito mais simples de poder levar esse mesmo trabalho servir como modelo para outros atletas então hoje a gente tem uma academia lá no Macapá onde os atletas tem essa essa relação e podem seguir esse modelo de atleta e tal tem muitos conceitos implementados na metodologia que a gente ficaria muito tempo falando aqui mas eu consegui pelo menos expandir não é o mesmo trabalho do campeonato mas é um exemplo de modelo para que as crianças possam seguir e possam se sentir motivadas a nadar se alimentar melhor a conhecer o corpo melhor que a gente tem um trabalho desse também então assim eu acho que foi uma consequência essa transição eu sempre tive uma preocupação mas acho que foi uma consequência com o que o esporte me passou que é a questão da disciplina então tudo que eu fazia eu fazia com disciplina então eu tive muita tive muita sorte em poder seguir a minha carreira e ao mesmo tempo fazer esses projetos paralelos Que legal Guido nossa é muito legal essa metodologia o campeonato demais você ter se envolvido com isso antes de eu passar para o Danilo para fazer a última pergunta queria que você falasse rapidinho da liga porque você nadou super bem e é um formato bem legal acho que ele é legal também para aproximar o grande público da natação que é uma dificuldade o nosso esporte ele não é tão fácil para vender em televisão às vezes as pessoas não entendem também as regras e eu acho que a liga traz um pouco disso também a competição mas ela é muito mais do que uma competição então fala um pouquinho disso a liga vem com uma proposta muito interessante porque a natação ela ficou muito monótona de assistir é sempre aquela mesma coisa você espera se for no âmbito nacional você vê aquela briga de clubes mas o formato faz anos que é da mesma forma o que vai ser interessante realmente é a Olimpíada então é de 4 em 4 anos acaba que a natação vai ficando para trás dos outros esportes o vôlei você vê poxa a temporada todo domingo está na TV passando o futebol então nem se fala e a liga basquete enfim todos os outros esportes tem várias competições além da Olimpíada existem várias competições importantes a natação ela meio que ficou entre 4 e 4 anos ainda mais com essa questão da não a piscina curta não é muita coisa então foi se perdendo e ficou só na longa então a gente só ficou com a Olimpíada e o Mundial de 2 em 2 anos mas o que realmente chama atenção é a Olimpíada e aí esse ucraniano dono da liga ele veio com essa proposta de fazer poxa a natação ficou para trás a gente consegue ter uma periodicidade maior nas competições e ele colocou competição praticamente todo mês e aí eu tive a oportunidade de participar de um time muito forte no ano passado e consegui a segunda colocação no geral do time e das 12 provas que eu nadei eu ganhei 10 sendo 8 individuais e 4 revezamentos então foi muito legal assim eu me estruturei na liga eu acho que fiz várias amizades ali com o time o time é britânico mas tem atletas da Austrália tem atletas do Canadá tem atletas da França então é é um é um formato diferente para quem está assistindo é um formato que que estimula bastante aí a competição entre os atletas e ao mesmo tempo ao mesmo tempo é um formato que une né une as nações ali porque a gente vê que por mais tempo porque a gente vê a Olimpíada em 4 em 4 anos então une as nações em 4 em 4 anos agora o Brasil geograficamente ele é muito muito afastado né a Europa ela está acostumada a ter competição direto com várias nacionalidades é o Brasil como a Austrália por exemplo que se fecha ali e e se compete entre si e para você sair competir fora é é muito difícil né a gente tem poucas competições para fora e e quando quando tem precisa fazer uma seleção precisa dar uma enxugada ali questão de custos e tal então com a com a Liga eu acho que veio para para puxar essa essa questão da competição entre as nacionalidades e de uma maneira diferente né e você também ganhar uma parcela do seu benefício ali de você ganhar a competição né tem um tem uma uma incentivo financeiro muito interessante para o atleta coisa que realmente como você falou né a gente pensar na nossa transição porque é difícil do atleta sair da natação e saber o que vai fazer mas às vezes ele nem precisa sair da natação às vezes a natação ela pode ser o seu trabalho né e e esse essa liga vem com essa proposta de de dar um incentivo financeiro muito maior do que a Olimpíada dá e ao mesmo tempo não conflitar com as competições que são do programa olímpico bom Guido a gente está indo aqui para o final e aí eu vou fazer um teste de velocista com você aqui né a gente vai fazer uma prova de velocidade eu vou fazer algumas perguntas curtas e você vai me dar respostas curtas também né eu vou fazer um bate pronto aqui com você beleza vamos lá então né as suas marcas prova preferida sem costas curta ou longa curta uma palavra que define a natação saúde competição que mais te marcou é a Olimpíada de 2008 um ídolo Aaron Pearson uma comida japonesa um lugar Eze França legal era basicamente isso daí a brincadeira acho que foi mais rápido que os 50 costas ou muito parecido foi foi bem rápido não deu tempo nem de fazer a virada lá do outro lado foi sensacional show show eu amo Aaron Pearson nossa para mim o cara de costas mais sensacional é ele mesmo espetacular espetacular é muito legal como pessoa como nadador eu tive a oportunidade de nadar do lado dele em 2004 como a gente comentou lá no início em Indianápolis e o vou me estender aqui só um pouquinho é legal essa história também e ele estava do meu lado na semifinal do Sem Costas e era no estágio de basquete do Indiana Pacers estava lotado e a hora que anunciaram o nome dele o deck da piscina ali tremeu eu estava do lado dele ele era um anúncio antes do meu então assim foi uma coisa realmente impressionante tudo tremia assim ele era muito querido e aí depois dele bateu o recorde mundial e eu falei pra ele ô Pearson você cara você não me dá sua toca ele falou não dou sim mas saiu pelo outro lado no dia seguinte eu chegando na piscina não preciso nem perguntar de novo pra ele ele veio e me entregou a toca dele então acabou ficou um ídolo aí nossa obrigado muito legal não então eu quero pedir na verdade a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem um recado além do recado eu queria que você aproveitasse aí e agradecesse também as pessoas os lugares quem você quisesse e deixar um recado também para os nossos ouvintes bom assim para não citar tantos nomes eu queria agradecer primeiramente a minha família pelo suporte desde o início queria agradecer a minha esposa e os meus filhos que hoje me dão suporte para que eu consiga emocionalmente fisicamente ter ainda o meu melhor resultado e bom na minha carreira eu queria agradecer todos os meus técnicos todos foram realmente tiveram um trabalho fundamental não vou citar nomes mas são muitos e todos de alguma forma me ajudaram a chegar até aqui e a mensagem que eu posso deixar para o pessoal que está nos ouvindo aí é para que se você tiver um sonho para que você consiga fracionar esse sonho e de uma maneira que você consiga dentro desse objetivo maior você colocar alguns objetivos algumas metas um objetivo maior é como se fosse uma escada você está olhando lá em cima o seu objetivo no último degrau mas se você não coloca metas em cada degrau esse objetivo ele fica muito longe uma coisa que eu sempre fiz foi isso eu tinha um sonho alto mas eu conseguia traçar algumas metas entre esse caminho e aí a cada degrau que eu ia subindo eu ia alcançando cada meta que eu ia alcançando eu ia subindo um degrau e o objetivo ele ficava mais palpável estava mais visível então é importante a gente sonhar alto mas é importante a gente ter um plano para esse sonho perfeito Guido cara queria te agradecer muito por tomar um pouquinho do seu tempo para contar essa história te agradecer pelas respostas que você deu para a gente pelos detalhes que você compartilhou muito obrigada e a gente fica sempre bastante aqui na torcida espero que Tóquio seja melhor ainda do que você imagina e a gente possa fazer uma parte 2 contando esse resultado que vai chegar em Tóquio legal Bia eu que agradeço vocês parabéns pelo projeto do podcast e um grande abraço ao Danilo também valeu Guido muito obrigado e tamo junto precisando conte conosco tchau tchau